Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial. No comando do som, está o Pedrão ali, fazendo tudo chegar bacaninho e redondinho para vocês. O que eu vou conversar com vocês hoje? Espiritualidade e pensamento. O Pedrão aqui, eu acabei de chegar, ele estava sorrindo, está todo feliz hoje aí, né, Pedrão? Está tudo na paz. O Pedrão, se não é, tem uma grande tendência a ser budista. Está sempre na paz, sempre tranquilão, pelo menos na aparência, né? O pouco que eu conheço ele aqui. Eu não sei como que ele seria fora ali no cotidiano. Brincadeiras à parte, né? Aqui a gente sempre procura descontrair antes do nosso programa, o que é uma coisa gostosa, com isso praticamente todo mundo aqui. Quando eu mudo de horário aqui, vira e mexe, a gente muda de horário, o que é bom. O que é muito bacana, porque a gente acaba interagindo com mais pessoas, surgem mais oportunidades. Então, eu aqui na Rádio Mundial, eu também tenho bastante esse clima budista, me dou bem com todo mundo, todo mundo é muito bacana. Como a gente diz aqui, né, Pedrão? A família da Rádio Mundial, não é? Nós somos uma família. Então, às vezes acontecem as rusguias, mas são pequenas e na maioria das vezes brincadeira. Pessoal, hoje o nosso tema é espiritualidade e pensamento. A primeira coisa que eu gostaria de conversar com vocês é a amplitude destas palavras, né? Quando nós falamos espiritualidade, vamos pegar primeiro espiritualidade. O que vem primeiro à mente de vocês? Olha como já tem a ver com o próprio programa. Muitas pessoas falam espiritualidade. Vou citar alguns exemplos que vêm para mim agora. Religiões, normalmente, quando é falado espiritualidade, as pessoas pensam inicialmente na parte correspondente às religiões, sejam qual for, que é uma forma de se conectar com Deus, se religar a Deus. Daí que vem o termo religião. Muitas pessoas se conectam a mestres, seguem determinadas consciências que consideram extremamente iluminadas. São exemplos, não necessariamente mestres presentes. De repente, os sete mestres ascensos, que tantas pessoas falam. Temos também pessoas que focam a espiritualidade mais no sentido do conhecimento, que seria quanto mais conhecimento eu adquirir, mais espiritualidade eu estou conectado. Tem pessoas que trabalham a parte da espiritualidade mais voltada ao altruísmo, à fraternidade. Então, seria a caridade, a parte de doar o amor, trabalhar essa parte bonita do nosso coração. Então, nossa, se nós fizermos várias associações aqui, elas são intermináveis. Independente da forma que você encare a espiritualidade, vamos deixar aqui com uma síntese de tudo, que seria nós estarmos em contato, para mim, com o nosso Deus interior. Quando nós falamos pensamento, agora tem aquela coisa de, poxa vida, e o pensamento, o que ele tem a ver com tudo isso, sendo que foi colocado como tema do programa? Se nós pegarmos os grandes seres da humanidade, como Buda, exemplo, até brinquei com o Pedro, eu chamei ele de budista aqui, né? Buda, você é o que pensa. Nossa, o que seria essa frase tão simples que o Buda colocou, que nós somos o que pensamos? Aí que está. Nós vamos entender que o pensamento, ao mesmo tempo que ele é uma coisa extremamente simples, que foi ofertado para a humanidade na sua construção deífica, vamos entender isso também que eu falei agora. Nós temos processos evolutivos que, conforme eles vão ocorrendo, como ondas evolutivas, são criados estados de consciência sentidos no ser humano. Então, o ser humano, na sua própria construção, ele, quando eu digo a nossa construção, as nossas etapas evolutivas, nós temos o atributo do pensar como uma realidade que nos foi ofertada. Então, o ser humano tem esse corpão físico, que seria a nossa realidade direta das percepções dos nossos sentidos, e, através disso, ele tem uma energia que é uma força vital etérica, e aí vem o corpo psíquico onde o pensar está incluído. Então, nós temos um corpo astral voltado às nossas paixões, desejos, sentimentos, e, por fim, o nosso pensar, o nosso corpo mental, que, para mim, segundo o que eu acredito, seguindo a linha teosófica, ou mesmo da eubiose, que é a escola iniciática que eu pertenço, o pensar, ele pode trazer uma possibilidade de conexões com realidades fantásticas, fazendo com que atributos superiores ou mais sutis de consciência se manifestem no ser humano. Então, o pensamento, ao mesmo tempo que ele é extremamente simples da gente entender, ele também começa a se tornar um pouco complicado quando a gente se aprofunda em relação a ele. Vamos tentar entender o que eu estou falando. Vamos nos apoiar num ser fantástico, que é René Descartes, ou René Descartes, como a gente fala aqui no português. Ele deixou também uma frase fantástica. Penso, logo, existo. Também é extremamente simples. Mas, quando nós começamos a entender essa parte do pensamento, como disse René Descartes, a gente começa estudando um pouquinho da obra dele, que é fantástica. Nós começamos a entender essa parte da crítica, que nós temos que aprender a duvidar de tudo. Todas as verdades são meias-verdades, de acordo com o que a gente se conecta. Mas tem uma parte muito interessante. Vamos lá. Se nós nos apoiarmos neste conhecimento, nós entendemos que existem leis da natureza que estão totalmente associadas e diretas à nossa evolução. Então, tudo na natureza vai se processando. Existe uma metamorfose que está associada a todos os reinos. Existem também várias leis que estão associadas a esse mecanismo, que ele é praticamente exato, ele é perfeito, ele é maravilhoso. Mas, quando nós falamos do ser humano, que o ser humano se diferencia dos outros reinos pela capacidade que ele elabora através do seu corpo mental, a mente é extremamente mutável. A mente pode se direcionar para onde quiser, como quiser. Você cria o que você quiser com o seu corpo mental. E aí que vem um dos pontos que é muito interessante para entender esse tema que eu quero desenvolver com vocês. Espiritualidade e pensamento. Você já parou, vou fazer um trocadilho na brincadeira, você já parou para pensar como que você entra em sintonia com o seu pensamento quando menos você espera. O que seria isso? O ser humano, ele possui várias experiências que ele se defrontam com pessoas, com situações, aonde, inicialmente, ele entra em sintonia com o mundo físico. Ele vai com a sua percepção física, mas todas as percepções, toda a forma dele interagir está associada, inicialmente, ao seu corpo mental. O corpo mental, primeiro, como energia mais sutil, hoje no mundo manifestado, ele te manda determinadas vibrações que são criadas por você mesmo e isto gera uma energia emocional, porque os dois se entrelaçam e, com isso, você parte para a atitude direta do mundo físico. Então, nós, com todas as experiências que nós passamos, nós vamos carregando o nosso corpo mental com informação. Aí que vem um dos pontos que a gente tem que entender que pulo é esse do pensamento simples e comum do ser humano para o que nós chamamos de espiritualidade. Daí que nós temos também o que? Meditações. A meditação é você dar uma acalmada nisso tudo. Para que eu vou meditar? Se eu falar agora meditação, que também podemos fazer um trocadilho, meditar ou meditar uma postura ou uma situação que eu me imponho para aprender a controlar um pouco mais minha mente. Muitas vezes, eu mesmo, esse aqui que vos fala, às vezes, quando eu estou num processo de criação de algo, ou algo que eu estou fazendo, eu falo assim, nossa, deixa eu dar um tempinho e ver o que está sendo vibrado na minha mente como prioridade nesse momento, que eu permiti me carregar, para ver se eu estou pronto para me defrontar com a situação. Muitas vezes, e de forma inconsciente, não consciente, o consciente vem posterior ao inconsciente, que são as energias que estão dentro de você. Quando você as solta para fora, você utiliza elas de uma forma consciente. Eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu estou pensando. Aí que está. Quando você se defronta com um problema, com um desafio, muitas vezes, você não está conduzindo a sua mente ou o seu pensar e você está sendo conduzido por ela. Quer ver um exemplo bem simples e bem bobinho? Você está num momento onde você passou vários desafios, uma coisa rápida, corriqueira. Você se desentendeu com alguém ou com alguma situação, aí o seu pensar decodificou esse problema, transformou numa energia emocional ou astral, um pouquinho mais densa. Aí o que ocorre? De repente alguém vem conversar com você, aí você já, de cara, você já fala assim, não estou afim de conversa agora, não estou bem, não estou legal, não chega perto de mim. São exemplos corriqueiros e bobos. Mas por quê? Porque você condicionou o seu corpo mental com essa informação aflitiva, e isso acaba sendo exteriorizado de uma forma onde você coloca para fora o que você se carregou. Isso é a lei do karma também, que quando a gente fala karma, eu sempre falo aqui nos meus programas, karma não é uma coisa ruim. Karma é a lei que permite que você descarregue o que você está carregando. Esse é o grande bingo do nosso corpo mental. Por isso que Buda disse, retornando a ele, nós somos o que pensamos. Então, por isso que eu também disse que quando eu vou estar num processo, eu vou procurar focar a minha consciência, a minha concentração naquilo que eu estou fazendo. Quantas vezes a gente chega e entra numa situação ou numa troca energética com algo ou com alguém, e nós não estamos com o corpo mental focado naquilo, nós estamos desconcentrados, nós estamos com o nosso pensamento voltado para outra coisa, porque a mente, com a vibração sutil que ela representa, ela nos leva aonde a gente quiser e como quiser, formando o que quiser. E quem é que comanda isso? Nós mesmos. Então, muitas vezes, quando eu vou criar algo, eu falo, deixa, dá um tempinho agora, seria como se fosse uma meditação, sem estar literalmente no processo de meditação, como a gente conhece. Então, eu dou uma limpada na minha mente, vejo se existem energias carregadas que não estão em sintonia com o meu propósito, com isso começa a surgir a possibilidade do que nós chamamos de ideias, de intuições, uma sensibilidade que representa uma conexão com essas dimensões mentais superiores. Então, isso oferece resultados fantásticos. Se a gente permite um barulho, um ruído, que são informações que não estão em sintonia com aquele processo que eu estou envolvido no momento, eu não tenho a minha energia direta em relação ao que eu quero realizar. Com isso, eu não tenho resultados bacanas, eu não tenho uma força para sintonizar o que nós chamamos de ideia, intuição, para melhorar aquilo ou aperfeiçoar aquela situação. Então, nós precisamos aprender a doutrinar a nossa mente, ser comandantes do nosso corpo mental, que é ele que praticamente comanda o princípio de tudo, as informações, o conhecimento, tudo que os nossos sentidos captam e acabam se tornando forças psíquicas que estão no nosso corpo mental. Então, isso, se for permitido por nós entrar em sintonia somente com barulho e ruído, mesmo que de forma inconsciente, é o que você vai acabar usando na troca com o mundo exterior. Então, se você vive hoje um problema, um desafio, a melhor coisa, e se não me engano, foi Einstein que disse isso, que a verdadeira ideia ou a verdadeira solução, ela só aparece quando você para de pensar diretamente no problema, quando você esvazia a sua mente. Seria o silêncio interior, falado por vários ocultistas de valor, falado por vários seres especiais, que sempre quando você consegue entrar em sintonia com esta verdade que está dentro de você, onde você aprende a dominar, ou um princípio direto, esvaziar a sua mente, esvaziar o seu conteúdo psíquico de barulho e ruído, a sua verdade interior aparece. Então, não adianta nada você se defrontar com uma situação, você entrar diretamente num propósito de realizar algo ou sintonizar algo, se você está cheio de barulho e ruído. Qual será a continuidade do processo? Barulho e ruído. Por mais que você fale bonito, por mais que você tenha uma postura calma, uma postura aparentemente equilibrada, o seu corpo psíquico não está focado ou não está concentrado na situação que você está. Então, vamos lá, um exemplo bem bobinho, você está com um problema financeiro, um problema de relacionamento afetivo, que representam dois pontos hoje, que nós, como seres humanos, valorizamos demais de acordo com o momento atual. Aí você chega, você está com esse desafio, aí você só fica no problema, fica se desgastando, fica dentro de ti somente as vibrações que representam a energia complicada presente, nunca a solução ou a parte verdadeira do seu eu interior vai colocar para fora. Aí que está a espiritualidade, que para mim a espiritualidade é esse solzinho que está dentro de nós, um sol pequenininho que está dentro de nós, que a gente encapsula com esse corpo psíquico ruidoso e com isso o que acontece? Nós acabamos tendo todo um resultado exterior não compatível com o que a gente quer. Então, na brincadeira, encasquete menos, procure não levar os problemas de uma forma tão séria, por mais pesados que eles sejam, porque com isso você pode entrar em sintonia com este sol interior ou com esse silêncio verdadeiro, que é o encontro com a sua verdade espiritual. E repito, tudo começa com a realidade do pensamento. O que você sente, o que você realiza, tudo é comandado por essa realidade espiritual. Muitas vezes eu falo assim, ah, eu estou num momento de boa, estou tranquilo, estou legal e tal, mas o que eu digo para vocês? Pegue aquele momento que você não está fazendo nada. Aquele momento que você está de boa, que você fala, vou dar um tempo, vou tomar um café, não tem ninguém, ah, vou dar uma volta aí na rua, onde você não está precisando utilizar diretamente o seu propósito mental ou o seu pensamento em relação a algo. Então, o que eu falo para você? Procure ver quais são as energias, quais são as imagens, o que o seu corpo mental vai criar e formar nesse momento. É isto que está dentro de você. Então, de uma certa forma, o que você fez? Você deu uma meditada. Porque você falou, vou dar um tempinho, vou tomar um café, mas não vou conversar com ninguém. Estou tranquilo, estou sozinho. Inevitavelmente, as verdadeiras formas, as verdadeiras energias que estão em correspondência com o seu corpo mental, irão criar informações, na verdade, vão fazer com que você sintonize o que verdadeiramente está dentro de ti. Isto que representa, na verdade, o que nós chamamos de viagem astral, existe viagens mentais também. Não somente astrais, as duas praticamente se confundem. Que a gente faz isso toda noite, toda hora que você entra em sono profundo. Se você fala, ah, isso que você falou, Newton, eu acho que você tem tempinho para eu dar um tempo e observar o que realmente emerge de dentro de mim, isso não é possível de acordo com a minha vida, mas tem um momento que você vai dormir. Eu acredito que você dorme, você tenta relaxar, você não fala com ninguém, você não, sabe, você se desliga. Procure ver antes do seu sono que tipo de imagem, que tipo de informação, que tipo de historinha a sua mente cria. É isto que está dentro de você. E é isto que você vai se defrontar quando você entrar em sono profundo e fizer a sua viagem psíquica ou sua viagem astro-mental. Então, quando você sai, você será um reflexo dessas informações anteriores do que está dentro de você. Por isso que os antigos sempre falavam, reza, faz uma prece antes de dormir, mas não é para ficar pedindo. É para você acalmar, para você entrar em sintonia com a espiritualidade de acordo com o seu corpo psíquico ou o seu pensamento junto das suas emoções que devem ser altruístas. Lembrem o que eu falei, o que seria hoje espiritualidade do que a gente fala? O altruísmo, o conhecimento, cada qual focando mais para um lado ou para o outro. Então, tudo depende de como você trabalha o seu pensamento. E quanto mais você aprender a doutriná-lo, doutriná-lo no sentido de não permitir barulho e ruído fazer parte do carregamento da sua energia, mais as soluções, as ideias, a sensibilidade, as intuições reais e verdadeiras vão aflorar dentro de você. Você não precisa ser sensitivo, clarividente e ter poderes paranormais para isso. Isso está em todo o ser humano que está no jogo evolutivo. Vou citar um ser, um ser fantástico, Patanjali. Patanjali ensinou oito passos para seu yoga ou mesmo para sua meditação. Ele ensinou que nesses oito passos existe um específico que você tem que aprender a acalmar e entrar numa sintonia real, desvaziar os seus sentidos, o seu pensamento, os seus sentimentos. Quais são os passos? Nós temos yama, niyama, onde você potencializa através desses dois passos iniciais o lado bom dentro de você e a troca dessa energia com os outros. Nós temos também a parte da asana, que seria uma posição que você toma de conforto para fazer a sua meditação. depois você tem pranayama, onde você tem a parte da captação da energia vital, que seria como se fosse para um simples entendimento o exercício de respiração. E aí depois o quinto passo é muito interessante, pratyahara. Pratyahara representaria você controlando os seus sentidos. É a hora que você tem que esvaziar a mente, esvaziar as suas emoções. Aí vem os últimos três, que seria o contato real com a espiritualidade, que seria darana, dhyana e samadhi, que seria a concentração, a parte da mente e por fim a conexão com o todo. Podemos entrar em sintonia com o primeiro princípio hermético, que o todo é o mentalismo. Aí quando você entra em samadhi ou samadhi, como uns de repente pronunciam, você entra em sintonia com todas as vibrações mentais desta calma, deste atributo que você conseguiu ter com a sua energia interior e quando você se sente tocado pela divindade que na verdade está dentro de você, você, quando desperta, quando você faz o retorno da mesma forma que você foi para essas dimensões sutis com o seu poder e com a sua vibração, vem as soluções dos problemas. Então a verdadeira espiritualidade, a verdadeira luz que está dentro do seu ser, ela representa um contato verdadeiro com a espiritualidade, que a mente doutrinada como o quarto estado de consciência no ser humano ou o primeiro mais sutil dos quatro que eu já citei, você entra nesses três atributos que seria a dharana, a dhyana, a samadhi ou se você quiser fazer uma analogia, a mente abstrata do ser humano que está focada e ligada no mundo das ideias e também na parte intuicional e por fim, a parte da percepção completa onde você está imerso no todo. Isto não é fácil. Daí que a gente começa a entender todo o esforço verdadeiro que ao mesmo tempo quando as pessoas conseguem atingir isso, os grandes mestres da humanidade, eles representam uma calma, eles representam um equilíbrio que a gente se surpreende como eles agem perante as situações. Então, com isto, a sua mente, ela é resultado do que você permite se carregar. Procure dar um tempo, procure meditar, mesmo que de uma forma acordadinha, existem meditações de um minuto para enxergar o que você precisa trabalhar para se conectar com essa fonte interior que nós chamamos de espiritualidade. Tem um minutinho ainda, Pedrão? Então, agora, o que eu vou conversar com vocês? Eu vou fazer uma divulgação bem rápida da Sociedade Brasileira de Obiose no Departamento de São Bernardo do Campo, que eu seria instrutor. A semana que vem, de 15 de 8, às 20 horas, onde fica o Departamento de São Bernardo? Fica na Avenida Getúlio Vargas, 1689. E, repito, custo zero no primeiro mês. As primeiras quatro aulas, você chega ali com a gente, troca uma ideia, vê se é sua praia, aí, se você continuar, depois a gente estuda uma forma de você contribuir para este local. Eu vou estar esse semestre inteiro com vocês ali, trocando várias ideias. Aí, você fala, pô, como eu entro em sintonia? Se você é do grande ABC. Faça a inscrição pelo WhatsApp. Qual o número do WhatsApp? Claro, aqui, São Paulo, Capital, São Bernardo do Campo, não é nem Capital. Seria São Bernardo do Campo, aqui em São Paulo, Estado. O número do WhatsApp? 96844. De novo, 96844-1494. Finalizando, 96844-1494. É o WhatsApp, fala, eu quero entrar ali nesse jogo junto com vocês ali na iniciação de obiose no departamento de São Bernardo do Campo, que inicia agora, dia 15 do 8, ou seja, semana que vem. Pedrão, obrigado pela paciência comigo, queridão. Queridos ouvintes, grande beijo na sua mente e no seu coração, e também na sintonia espiritual minha junto com vocês. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo e eles estão. Até o próximo programa. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma